Oi, vídeo show! Oi, gente! Eu sei que vocês devem estar curtindo muito o nosso novo quadro aí, com as personagens Leonina Borges e Madame Klimek. Eu vou lhe dar um conselho, Klimek! Você, quando falar, poderia botar a senhora legenda! É, não é isso não, Leonina querida! Sabe o que é? É que você que tá surda! Esse aqui é o Glauber, meu maravilhoso maquiador de efeito, ele que me transforma na Madame Klimek. E agora vocês vão conhecer a primeira parte do processo, que a gente começa pelas mãos. É uma pele de latex que a gente faz o molde sob medida pra mão da Karine, e ela já é pigmentada já mais ou menos no tom da Klimek. A primeira parte da prótese é a gente colar, a gente cola com adesivo cirúrgico, que não irrita a pele da atriz. Enquanto Karine está colocando as suas mãos, vou continuar fazendo a minha maquiagem. A gente já fez uma pele e tal, já passei uma base. Agora a gente vai partir. Dani, essa é a Dani, querida. Vai fazer agora o olho. É, a gente usa uma maquiagenzinha social, né? Só que assim, tipo de perua, porque ela é uma senhora, né? Muito rica, muito milionária. Agora essa sombra preta, pra dar toda uma profundidade nos olhos, fazer aquele esfumaçado. O bacana de fazer essa personagem é a possibilidade de fazer uma coisa completamente diferente de mim, e de Juninho, né? Que é um personagem que eu já faço. Então, quanto mais diferente, assim, forem os meus personagens, pra mim é melhor. Quando sabem que sou eu que faço a velha, elas se assustam. Ué, mas eu pensei que era uma pessoa muito mais velha. Agora vamos fazer o acabamento das mãos, né? Pra ficar bem real. Então vamos lá. É a mistura de dois ingredientes. Um é um adesivo americano e o outro é o silicone em pó. A gente consegue buscar essa textura pra poder enrugar as bordinhas do latex junto com a pele da Karine. Agora a gente já finalizou a mão. O tom. Gente, a boca é comigo. Eu que faço. Eu, um lado eu faço maior do que o outro. É, agora eu tô pronta, né? Agora, quase pronta. Só falta fechar o olho, morder aqui a boca, botar a peruca. Eu não tenho o menor problema com a minha idade, meu filho. Você sabe que eu estou com... É quanto? Eu estou com... A maquiagem da Karine é que é uma maquiagem também social, bem forte mesmo, bem perua, com bastante brilho, combinando com a cor da roupa dela. Agora eu vou pra parte difícil. A boca. Agora minha boca já tá pronta. Vocês podem perceber que eu tô, assim, tô uma coisa bem Angelina Jolie, não é? Uma coisa bem natural. E a Isabel vai fazer aqui a técnica no meu olho, não é? Já me sinto bem melhor agora com esses aparatos, né? Que me ajudaram muito, me favoreceram demais, né? Só que ainda me sinto um pouco insegura, porque eu preciso do meu turban. Estou pronta, prontíssima, toda no dourado, outra pessoa, né? E você, tá pronta? Eu tô pronta, prontíssima também. Quer dizer, peraí, só que eu tô quase pronta. Eu também. Agora eu estou pronta. Vamos gravar? Vamos! É! Então vamos. Tchau, gente. Tchau, amiga. Tchau, obrigada. É um prazer, obrigada. Tá obrigada, meu filho. Tchau, tchau.